Música Fala galera, aqui é o Brick Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês O primeiro vídeo de Encontre ou Não é isso, Razô? É isso mesmo Encontre ou Beleza? Então é isso Mas é isso, galera O Razô, explica aí pra gente, porque eu não sei direito Não, mano, é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui Explica aí, mano, vai Então, galera, olha só, aqui embaixo a gente tem vários Jerry's espalhados pelo mapa Daí, o que que acontece? O cara que for procurar Vai ficar com a skin do Tom Aí ele vai ter que procurar quem que é o Verdadeiro Jerry que tá aqui, no caso, por exemplo Se for o Brick que vai procurar, ele vai ter que achar Eu e o Periquito aqui no meio desses Jerry's A gente vai tá sem o Nick em cima do bonequinho E o Brick vai ter que encontrar a gente, entendeu? Sim, beleza então Galera, é bem fácil, tipo um pique-esconde, né, galera E eu também tô aqui com o Pio Falei, Pio, nem mandei você falar Oi, cara Fala aí, mano Beleza, galera, então é isso Espero que vocês gostem Deixa o seu like Porque se o like for bom Eu vou trazer mais desse vídeo aqui pro canal, beleza? Então é isso E bora fazer o sorteio pra ver quem é que vai ser o procurador E quem é que vai se esconder Bora Beleza, galera, vou ser o primeiro aqui, então Vai lá, vai lá Uhul Agora é minha vez, hein Vai, Azor Ah, mas eu já vou começar, então Pera aí Vai começar com o periquito O periquito vai ser o tom Então, mas aí agora é o seguinte Quem eu pegar primeiro já vai procurar, entendeu? É, vai ser o próximo que vai procurar Ah, e assim Vamos fazer um negócio diferente agora Eu vou pegar, por exemplo Ah, eu supor, eu peguei você, Azor Daí você pega e começa a me ajudar a procurar também, entendeu? Ah, entendi Então eu vou ter que desabilitar também o Nick, né? Você também vai ter que desabilitar Ah, vocês dois estão sem Nick pra mim Então eu acho que já Mas você pode deixar habilitado Olha, eu já desabilitei os Nick aqui já Já vou pegar Desabilitar o meu também, peraí Já vou pegar minha jambiranga aqui Olha, eu vou pegar o meuzinho aqui É esse aqui, né? Que knockback Eita, piola, olha ali Beleza, galera Então eu já vou começar a contar Que é bom vocês se esconder Porque eu sou bom, cara Eu sou bom Eu vou pegar vocês, hein? Eu vou começar a contar Estão preparados já? Eu tô preparado, só vem Preparado Então tá, eu vou contar O que é que você tomou um tapa aí? Hã? Você tomou um tapa agora? Três Não Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Quem escondeu, escondeu Quem não escondeu, esconde mais, hein? Tô de zóio, velho Esses bichos aqui, mano Ai Ô, Brick, você tá por onde? Caraca, mano Peraí, peraí, peraí Não posso falar Senão vai estar muito na cara Caraca, velho Cadê o periquito? Tô nem vendo o periquito Ah, mano, é possível Quem que é esse aqui, hein? Não, não é Caraca, velho Ah, tô vendo o periquito, tô vendo o periquito Cadê você, Brick? Tá de zoeira, velho Psh, 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 psh Eu preciso Deixa, deixa abaixo, deixa abaixo Prick, você tá por onde? Manda dica Mano, eu tô andando por aqui na quebrada aqui Procurando algum movimento suspeito Eu tinha esquecido de tirar alguém e me mostra Você me deu um tapa e não tinha tomado dano Ah, misericórdia Ai, não Não Filha da periquito O quê, o quê? O quê, mano? Nada, ele é Você tá por aqui? Não, mano Não, não é, mano Ai, ai Ai, que desgraça Eu dei um tapa no periquito Eu vi, eu vi um correndo por aqui Cadê, cadê? Cadê, mano? Você me deu um tapa Ai Caraca, eu tô bem ferrado agora Ai, para Ah, periquito Eu vi, eu vi o cê dele, Jerry Agora você tem que me ajudar, mano Tem que me ajudar Eu vou ter que botar também o negócio de Jerry De Jerry, não, de Tom Vai Pera aí, deixa eu botar o velho Eu achei que era, mano Pô, Brick, você tem que dar umas dicas, cara É, dá umas dicas aí, Brick Vou dar uma dica Vocês estão muito frio de mim, mano Cê, cê, tá bom quieto Beleza, eu já tô de Tom Caraca, velho Você tá vendo o de Tom já? Não era, mano Tira onde? Eu tô, tô atrás de você Tô vendo o de Tom aqui Aí, tá preuda Eu já tô de Tom pra você, periquito? Tá, tá Tá, tá de Tom Mano, o Brick tá por aqui Eu vi ele Nossa, mano Fala aí, Brick, a gente tá perto, tá longe Tá perto, tá perto, tá perto Nossa Isso também tem que empurrar de todo mundo aí, né? Caraca, velho Meu Deus, velho Que que é isso? Eu vi um correndo aqui Dá dica, Brick Não era Ó, vou dar uma dica, hein Embaixo Embaixo? Embaixo, mano Embaixo do que, velho? Ele tá passando um sorvete Embaixo Ih, esse cara que tá esquisito, hein Caraca, eu perdi, mano Nossa Eu desci num lugar Não, não Caraca, eu desci num lugar aqui, mano Embaixo? Como assim embaixo? Embaixo Ai Ferrou Meu pai amado Que que é isso? Cadê ele, Brick Cadê ele, Brick Sei lá, mano Eu entrei num lugar aqui Que nem eu sei, mano O que que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô, velho? Eu acho que eu descobri um lugar Que vocês nem sabiam que tinha no mapa Esse mapa aqui é de quê? Você desceu no bagulho de parkour? Aham Que lugar é esse, mano Que você tá? Eu tô mal, velho Nesse negócio também Ué, como é que eu entrei aqui? Ah Meu Deus Eu entrei aqui Não Eu entrei ele, Brick O cara tá com a armadura Eu puxei vocês, mano Não, mano Eu puxei vocês Como é que eu vim parar aqui, velho? Eu puxei sem querer Eu cliquei no botão, velho Isso apareceu Não vai pegar isso aqui não Bota aí de volta pro baú Meu Deus O cara desceu no lugar que não existe no mapa, velho É, mano Que lugar que é isso? Que louco isso aqui Caraca, velho Ah, mano Não, vai Vamos pra uma próxima Vamos voltar lá Vamos voltar lá agora Mano, como é que vocês entraram aqui, velho? Cara, eu fico fazendo Olha lá Como eu entrei aqui Eu não sei como é que eu entrei aqui É porque eu cliquei no botão Aí todo mundo apareceu aqui Então, galerinha Agora vamos começar aqui Então a segunda partida vai estar comigo agora Eu sou o Tom O Periquito e o Bic já estão disfarçados de Jerry E eu vou procurar eles Ai, miserável Ó, já peguei minha espadinha aqui Descem vocês dois Pega a espadinha Pega a de vocês aí também em cima Deixa eu tirar um negócio aqui Boa Piu, vamos começar Só bora, hein, Piu Beleza Só bora, mano Eu vou contar então aqui até 10, beleza? Para de me bater, viado Já vai Vai Ó, 1 Para de me bater, miserável 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estão preparados? Tá, já estão preparados já Tá, já está dando no... Beleza, então Vai dando dica aí Tô perto de alguém já? Caraca, você passou do meu lado Vou falar para você Sério? Mentira Miseríssimo Eu sou zica demais, mano Eu sou zica Ih, tô gostando desse cara aqui não, hein Tá andando demais esse cara aqui, hein Ai, não, 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 não Tá andando demais esse cara aqui Não era ninguém? Poxa Que risada, velho Que ciscada Não era ninguém, mano Um rasor metendo paulada em todo mundo E nada Dá dica aí, mano Você tá apurando? Cara Eu posso falar para você? Ah Eu tô num lugar que tem grama Acho que eu achei 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 Não Fiz que encurralado Vem cá Vem cá Achou Corre não Corre não Vem cá Vem cá Eu tô te vendo Ele se escavou, velho Achei o Brick Achei o Brick Vem cá Vem cá Ah, não, mano Esse cara me matou, velho Ah, de me bater Fui salvar o Brick Fui salvar o Brick Morri, mano Nossa Ah, não, velho Esse cara tá doer, velho Então, galera Agora Eu que sou o Tom Eu vou ter que pegar Esses dois Jerry's aí Beleza? Então, bora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto, não, lá vou eu Ih, rá Tô aqui já Nossa, velho Passou tinino, velho Vou controlar o Brick Vou dar uns tapos dele Enquanto ele não vier Bora, bora, bora Cadê, cadê Cadê você, Felipe? Tô aqui Tô andando um rolê Que mãe, cara Tem um monte de Jerry Tem um monte de Jerry Deixa eu ver Dá uns pulinhos aí, Razor Eu não posso Não Ele tá muito perto de mim Nossa, mano Ele tá longe de mim, cara Ele tá muito longe de mim Eu tinha que correr agora Ele tava me batendo Ai, meu Deus É sério É sério Despistei ele Despistei ele Despistei Mano, ele me deu uns três tapos Quase que eu morri Nossa senhora Isso é da mãe Ele passou do meu lado Dando tapo em todo mundo Ali, ali Bate nele, bate nele Cadê ele, velho Cara, cadê esse Jerry Despistei ele de novo Despistei ele de novo Cadê ele? Eu tô batendo nele Ele voa longe Cadê ele? Despistei ele Ele tá longe demais de mim, velho Cadê? Eu não tô vendo ele agora, não Mano, eu tô com medo dele Ele sumiu Foi na cagada Ele nem sabia Que cara cagado, velho Isso aí não vale não, hein Isso aí não vale não Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Não é? Eu tô vendo ele, periquito Ele tá mais desperdidão Ele tá batendo em todo mundo Ele tá metendo pro lado Em todo mundo, velho Que louco, cara Pera, pera, pera O cara falou que tá me vendo, velho Ele passou do meu lado, mano Ele tá mais perdidão aqui Ih, esse cara tá aqui dentro O tom todo perdido Eu tenho que ajudar o Brick agora, né? Deixa eu ver se eu consigo analisar alguém Cadê você, Brick? Cadê você? Cadê você? Cara, eu tô aqui na primeira fileirinha Aqui, ó Aqui, ó Vocês dois sumiram Tô ficando com medo Não era, velho Eu achei que fosse Puxi Cadê, velho? Cadê, cadê? O Brick me bateu e saiu correndo Aí você Ô, você já tá de ger pra mim, mano Dá relógio, dá relógio É Eu tô com a espada de cima na mão Brick Olha pra trás Olha, mano Já corria não Dá boost, dá boost, dá boost Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui no cantinho, no cantinho Tá no cantinho ali Era eu Bate, 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 bate Vou, 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 vou Ah, vou, vou Vou voltar aqui Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Porque vem muito vídeo fera por aí Beleza? Então é isso também O canal da galerinha Que gravou com o Piriquito E o Razor Vai tá na descrição Beleza? Os dois primeiros links E é isso Dá um tchau aí, galera Tchau Valeu, galera Fua Tchau